4 de maio é comemorado o Dia Internacional do Corpo de Bombeiros. A corporação Itaflotone recebeu um novo veículo para as atividades de socorro à população do Vale do Bucuri. Tecnologia avançada para ajudar. A reportagem está aqui, pode balançar. Esse veículo está equipado para três missões. O sistema de combate a incêndio tem compartimentos com mangueiras de fácil acesso. Na parte superior, um potente canhão para jatos de água. Atrás, o sistema permite lançar água mesmo com o veículo em movimento. Na lateral, as ferramentas servem para combater incêndios. Os alicates são para cortar ferragens, entre outras finalidades. Segundo o comandante dos bombeiros, o novo equipamento vai melhorar a qualidade nas ações de resgate e salvamento. Bom, essa viatura abrange o atendimento de diversos tipos de ocorrências. Então, além do combate a incêndio, ela também é capaz de atender ocorrências relacionadas a salvamento. Salvamento veicular, salvamento de altura, salvamento terrestre. Então, é uma viatura que vai fazer com que tenhamos mais agilidade no atendimento e que precisemos de menos recursos no local. Antes dessa viatura, em uma ocorrência de acidente automobilístico em rodovias, utilizávamos duas viaturas, que era a de salvamento e a de combate a incêndio. Hoje, com essa viatura, deslocaremos apenas com ela, pois ela consegue abranger todas essas áreas que citei anteriormente. Dentro do caminhão, também há conforto e agilidade para os militares. O motor desse gigante se desenvolve por meio de um câmbio automático, painel funcional ao motorista e lanternas com carregadores na cabine. Os bancos dessa viatura, a parte interna dela, o bombeiro militar já consegue deslocar totalmente equipado para o combate a incêndio. Isso traz muito mais agilidade para o cenário de ocorrência. Então, essa viatura, ela é totalmente adaptada à atividade bombeiro militar. Esse equipamento é tão completo que, num caso de uma ocorrência de acidente com risco de incêndio, o militar bombeiro, ele já sai de dentro do quartel com equipamento pronto para, quando chegar no local do acidente, ele dá a assistência imediata, sem necessidade de se equipar antes de fazer o atendimento. O tamanho reduzido no comprimento e moderno sistema de direção permite fácil deslocamento no trânsito urbano. Para percursos de longa distância, o veículo também é mais ágil. Sim, essa viatura, a parte da correceria e a parte do tanque, ela é toda de um polímero, é um plástico mais resistente. Então, fez com que o peso da viatura diminuísse de aproximadamente 2 mil quilos. Então, isso traz com que a viatura fique mais leve e haja mais agilidade para o atendimento das ocorrências. Então, ocorrências, às vezes, em locais mais distantes, que demoraríamos muito mais tempo com outro caminhão que tínhamos aqui, esse vai trazer mais agilidade no deslocamento, tendo em vista seu menor peso e uma viatura também mais moderna e com a maior potência para deslocamento nas rodovias. O custo estimado é de R$ 1,5 milhão. A quantia foi adquirida por meio de verbas de compensação por infrações penais junto ao Ministério Público de Minas Gerais. Segundo o comandante Alonso, a unidade vai reduzir custos e agilizar os deslocamentos para ocorrências em 30 cidades próximas até ao Flotone. Como nós temos os equipamentos de diversos tipos de salvamento, em altura, terrestre, veicular, houve a necessidade de diminuir a capacidade do tanque. Esse tanque tem uma capacidade de 4.500 litros d'água e a outra viatura 5.000 litros d'água. Então, a perca de 5.500 litros, que compensa totalmente pela variedade de ocorrências que podemos atender com essa viatura. Aê! Progresso! Viva o Corpo de Bombeiros, né? É como disse o Fantoni ontem, o tal marco não precisa ser utilizado, mas a turma está aparelhada, né? É, é claro.